Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Buenos Aires, na Argentina, é a sede da edição deste ano da reunião de cúpula dos líderes do G20, grupo que reúne as principais economias mundiais e também nações em desenvolvimento como o Brasil. Vamos agora então conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá em Buenos Aires. Olá, Gabriela, boa tarde. Como é que está a agenda do presidente Temer aí em Buenos Aires? Muito movimentada? Sim, Alessandra, boa tarde, uma boa tarde a todos. A agenda do presidente Michel Temer está bastante movimentada nesta sexta-feira. Temer chegou aqui à cúpula do G20 por volta das 11 da manhã e depois participou da tradicional foto de família dos líderes. O presidente da Argentina, Maurício Macri, fez um discurso de abertura aqui da cúpula do G20 e no início da tarde os líderes se reuniram na primeira sessão plenária, que é um almoço de trabalho. Michel Temer discursou durante esse almoço e destacou a importância das reformas e voltou a defender o livre comércio e o multilateralismo. Antes de chegar no G20, o presidente Michel Temer participou de uma reunião do BRICS aqui em Buenos Aires. O grupo reúne, além do Brasil, líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. E este evento foi um evento preliminar, uma reunião informal antes do evento principal, que é a cúpula do G20. O Brasil assume a presidência rotativa dos BRICS no ano que vem, quando vai sediar a 11ª cúpula do grupo. O presidente Michel Temer hoje destacou a consolidação do novo banco de desenvolvimento, o banco do BRICS, que, segundo ele, é um símbolo da cooperação entre os países. Ainda segundo Temer, essa é a tendência que deve ganhar, que deve ganhar renovação nos próximos anos com a instalação do escritório regional do banco para as Américas em São Paulo. Em seu discurso na reunião, o presidente Michel Temer também defendeu a união entre os cinco países do BRICS contra o que chamou de desafios que passam por tendências ao protecionismo. Vamos ouvir. A força do BRICS está naquilo que nos mantém coesos, está naqueles temas em torno dos quais podemos convergir e gerar resultados concretos. Individual e conjuntamente, levantamos nossas vozes contra o protecionismo e em defesa de um sistema internacional de comércio baseado em regras. Reafirmamos nosso respaldo à Organização Mundial do Comércio e a seu mecanismo de solução de controvérsias. E estamos expostos a dar nosso aporte a debates que tenham lugar na própria Organização Mundial do Comércio sobre o futuro de uma organização que queremos mais forte e mais atuante. E a agenda continua aqui, a cúpula do BRICS continua agora à tarde. O presidente Michel Temer tem previsto encontros bilaterais com primeiros ministros de Singapura e da Austrália e também uma segunda sessão plenária onde Michel Temer deve discursar. Mais tarde à noite, Temer vai comparecer a um jantar que será oferecido em homenagem aos líderes do G20 que será oferecido pelo presidente argentino Maurício Macri. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações e um bom trabalho para você aí em Buenos Aires, na Argentina. Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. 84,5 milhões de trabalhadores devem acessar esse recurso, que sempre gera expectativas para as compras de Natal e os gastos de fim de ano. Mas os especialistas alertam, é preciso cautela antes de gastar. Uma injeção de mais de 211 bilhões de reais na economia. O 13º salário ajuda a movimentar o comércio nessa época do ano. Segundo o Departamento Inter-Sidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o de EESE, 84 milhões de brasileiros receberão o 13º. O prazo para pagar a primeira parcela termina no próximo dia 30 e causa grande expectativa. É o momento em que a gente, o trabalhador, espera o final do ano. A gente consegue pagar um pouquinho das contas, comprar aquilo que a gente deseja e ajuda muito. Eu vou fazer uma viagem, um presente para os filhos. A gente quer mais é movimentar a economia, né? Para o nosso país ir para a frente, né? O 13º é um direito previsto em lei para quem trabalhou por pelo menos 15 dias com registro em carteira e que não tenha sido demitido por justa causa. Aposentados e pensionistas também recebem. O reforço no orçamento é sempre bem-vindo. Mas os economistas alertam. É preciso planejar bem as finanças antes de realizar qualquer despesa. Principalmente porque janeiro é o mês em que os gastos costumam aumentar. Se tem algum tipo de dívida quita, sobrando dinheiro, se possível, se planeje também para os gastos adicionais que existem no início do ano. Então a gente tem pagamento de impostos, IPTU, IPVA. A recomendação é quitar dívidas e poupar uma parte do salário, assim como já faz essa biomédica. Eu sempre poupo. Parte do meu salário eu guardo, eu não gasto tudo. Então sempre é uma ajuda boa para a gente ter um pezinho de meia para uma emergência. Quem não receber a primeira parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho da sua cidade para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. A segunda parcela do 13º deve ser paga até 20 de dezembro. E vamos agora ao CCBB, onde está a repórter Daniele Popov, que acompanha o governo de transição. Parece que há outras indicações para o Ministério da Justiça. É isso mesmo, Daniele? Boa tarde. Oi, Alessandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Hoje, sexta-feira, que é feriado aqui em Brasília, né? Apenas o ministro, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, veio aqui ao gabinete de transição e falou com a imprensa, agora há pouco, no início da tarde, para anunciar dois novos nomes. Ele vai indicar Roberto Leonel para presidir o COAF, que é o Conselho de Controles de Atividades Financeiras. O outro nome indicado por ele é Luiz Roberto Bediora, que vai comandar a Senage, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Bom, sobre o COAF, Sérgio Moro explicou que pretende transferir esse órgão, que atualmente é do Ministério da Fazenda, para o Ministério da Justiça, por entender que o futuro Ministério da Economia terá muitas atribuições. E essa transferência depende, segundo o ministro da Justiça, depende de uma autorização legislativa. Vamos ouvir o que ele disse. Como o COAF é um órgão estratégico de inteligência e prevenção da lavagem de dinheiro, nós entendemos que é oportuno a transferência dele para o Ministério da Justiça, considerando que o Ministério da Economia vai ter aí muitas atribuições. Nessa linha da transferência, há um propósito também de fortalecer o COAF. Hoje o COAF, ele lamentavelmente sofreu com a redução do corpo funcional, por questões circunstanciais, nós acreditamos que conseguiremos, no Ministério da Justiça, melhorar a estrutura funcional. Bom, quanto à Senad, Sérgio Moro disse que é um órgão importante na prevenção, no combate às drogas, mas disse que também pretende revitalizar uma outra área desse órgão, que diz respeito à gestão de objetos e artigos recuperados do tráfico de drogas. Bom, falando agora sobre a agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro, hoje ele está no estado de São Paulo e logo cedo de manhã anunciou mais um membro de sua equipe, de seu governo. Ele indicou para o Ministério de Minas e Energia o militar da Marinha, o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho aí no CCBB. E uma última notícia sobre as contas de luz. No mês de dezembro, a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo extra para os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é de elevação no nível de água com a estação das chuvas. O sistema das bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. Mas mesmo com a bandeira verde, a atenção consumidor. Nunca é demais lembrar que é importante manter o uso consciente e combater o desperdício. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho